Bom, então, eu tenho algumas perguntas a fazer a você. Eu sou velejadora também, ou fui. Eu tinha um catamarã com 14 pés. Eu gosto sempre de fazer as coisas sozinha. Sendo bem. O que quer dizer Maranoca? Tem algum sentido? Por muitos anos, desde que eu comprei o Maranoca, eu pesquisei o sentido do nome e eu nunca encontrei nada. Tipo, foi bem difícil. Daí, a gente, as meninas com quem eu fiz a viagem, a gente entrou em contato com o homem que construiu o barco. Ele já está com 90 e poucos anos. Em contato com o filho dele, perguntamos para ele qual era o significado do nome. E ele disse que isso significa uma pequena ilha num mar calmo. Eu travei, tá bom. Exatamente isso. Uma pequena ilha. E isso seria em qual idioma? É a sua ilha, na paisânia? Mas também quando eu pesquisei de Maranoca, eu não vi nada. Então, eu não sei exatamente. É, porque eu pesquisei também e também não vi nada. Mas, enfim, como o nome do barco não muda, né? Aí, o teu barco tem 12 metros e meio de comprimento. Eu escrevi, 5 metros de largura e um calado de 80 centímetros. Muito bem. O teu catamarã, ele não tem quilo e não tem mulina. Só um V. Os cascos das bananas são o V. É, porque em geral, o casco da banana, eles são assimétricos, né? Você pega um casco, ele tem um lado assimétrico do outro lado. Nesse barco é simétrico. É um V simétrico. Sim. É simétrico. E como é que você faz, então? O barco vai muito bem contra o vento. Por causa desse casco, a estrutura do casco, sem não ver, tão afiado, é bem estreito dentro. Então, ele orça muito bem. 50 graus, mas rápido. Pode ir, tipo, 7 nós e meio. O barco vai muito bem. Uau. Isso, e sim, por causa do... São estreitos. Eu nunca tentei explicar isso em português antes, agora eu tô entendendo. Então, todas as palavras estão vindo em inglês, na minha cabeça. É, porque... Em geral, né? Quando você não tem que ir, ele não tem burrinha. Sim, ele desliza, né? A direção, né? Ele não tem... É. Você é capitã? Então, nos Estados Unidos, americano não precisa de... Ah, não precisa. Nunca fiz curso, eu nunca tirei carteira, nunca nada. Mas... É, bom, mas... A prática é bem maior... A prática é bem maior do que a teoria. Aí você falou que no teu barco não tem plotter. Não tem... É... Pra quem não sabe, plotter é um equipamento que define a rota, que tem GPS, né? Que traça um percurso, né? E que faz os mapas cartográficos, né? Você não tem plotter, não tem ecobatímetro, você não tem nada disso. Como é que é que você se orienta? Eu tenho... Você tem o sextante? Na verdade, eu tenho... É... Tipo, na Bionics, né? Então... O celular. Ah, você tem o plotter no celular. O meu único modo de... É esse e tal. Ok. E aí você tem... Você tem bateria solar no barco? Bastante energia. Sempre tem luz, posso carregar tudo. Tenho uma geladeira pequena agora, desde os Estados Unidos pra cá. E... É, bastante. Bastante. Bom... Você também não tem bússola. Nossa, a bússola é a coisa mais importante nesse barco. E rádio eu tenho... Eu tenho rádio. BHF. Minha antena não fica muito alto. Então, o rádio não alcança muito longe. Outros veleiros. Ok. E a tua vela, o que que é? Como é que ela é? É, eu tive que... Você tá costurando a vela? Você tá aprendendo? A reparar a vela? No começo eu não sabia. Eu fazia horrores de costura pra tentar... Nossa, reparar a vela. E tipo, rasgava em uma hora. Ai, nossa. Mas sim, agora sei. A vela é uma genoa. A minha mestra é uma genoa. Que eu modifico um pouco, bem pouco, pra virar a minha mestra. Que é super legal. Porque genoas são fáceis de encontrar. As pessoas trocam com mais frequência. São mais baratas. Então, eu não preciso me preocupar em, tipo, encontrar uma mestra nova. Então, né? Eu posso reutilizar. Ah, então você usa uma genoa adaptada. É de... Acho genial. É muito bom. Você sabe que aqui a gente fala... Velejar são... São muitos momentos de tédio com alguns momentos de pavor. Porque o tédio é por causa da calmaria. E o pavor é por causa das ventaninhas. Não, é verdade. É verdade. Misturado a isso, são os momentos incomparáveis também. De lindeza, né? De beleza. E de... Sei lá. Sim. Você... Quando você começou com isso, eu vi que você começou com professora de inglês a bordo, né? Com um au pair e tudo mais. E que depois você embarcou na canoa do Hans e continuou e tal e tal. Você tinha medo? É... Não... Não necessariamente medo. Porque naquela época, saindo de Miami e tal, eu tava numa missão. Que era passar um ano fora viajando. De voltar pra Miami pra trabalhar. Então, eu já tinha meio que posto medo de lado pra poder ter esse ano e ter essas experiências e tal. E... Tinha momentos de... Né? Estresse, certeza. Por exemplo, qual foi o número de estresse que você passou? No início, foi quando eu saí do primeiro barco, sendo professora. E aí, eu tive que... Eu tava sem dinheiro já. Tipo, em, não sei, três meses de sair pra viajar. E aí, eu tive que fazer uma decisão. Tipo, como que eu vou... Eu tava no Panamá. Como que eu vou chegar... Em outro lugar, o que que eu vou fazer? Vou ter que arranjar um trabalho no Panamá? Ou eu vou ter que voltar pra casa já? Em três meses, em vez de um ano? É... Então, esse momento foi bem, tipo... Não sei, uma decisão. E aí, eu conheci o Hans nesse tempo. E... Posta, né? Mas, se eu tivesse feito a decisão muito rápido. Tipo, falado... Ah, não, vou voltar pro Miami, porque é mais seguro, né? Pode ser que eu não tenha encontrado ele. E que eu tenha acabado no barco dele. Então... Não sei. Você vê como a vida é... Nada por acaso. Super. Nada. Nada por acaso. Tudo tá... Incrível isso. E qual foi o momento maior tédio que você passou? Você passou muito tempo em Calmaria? Essa viagem agora pro Brasil... Tipo, essa parte da Calmaria foi bem difícil. Foi dez dias de Calmaria. E... A Calmaria... Dez. Dez. Quantos dias foram de Calmaria? Dez dias. Dez dias. Não é super entediante. É mais irritante. Porque... Você não tá caminhando. Não tá fazendo milha. Porém, tem que estar sempre atento. Porque começam a entrar aquelas tempestades, né? Então, eu não posso só dormir, deixar todas as velas erguidas, né? Que pode entrar uma tempestade do nada. Que é rapidinha. Dura meia hora. E com 30, 40 nós de vento. Então... Uma mistura muito estranha de tédio, de irritação. E de também sempre estar ocupada. E não poder dormir direito. Que quando eu tô velejando com 25 nós... Um bebê. Porque o barco tá indo, tá caminhando, tá tudo bem. Aliás, por falar nisso, você não tem pilotagem automática. Então, como é que você faz? Você amarra? Você amarra o leme? É uma pilotagem automática que eu tenho. Chama Sheet Tiller, né? Que é uma... A corda que vai... E volta para o leme. Dirige o barco. Aí tem um elástico no outro leme que segura essa tensão também. E aí ajustando a tensão da corda que vem da vela... O barco reage. O barco reage. Serve para vento... Opa! Até... Começando a orçar. Dá para amarrar e fica mais fácil. Bem interessante. Eu adoro esse sistema. Talvez a gente precise explicar para as pessoas que um nó, um nó, é uma milha, 1852 metros, né? É uma milha náutica, que é diferente de uma milha de terra. É, uma milha náutica, 1852 metros. Não, porque a milha terrestre, pelo amor de Deus, são 1852 metros. É, uma milha náutica, é bem diferente. Você tem... E como é que você calcula, então, por exemplo, você pegou uma calmaria, como é que você... Você já deve calcular isso, porque você já atravessou o Atlântico três vezes, então você já deve ter... Como é que você calcula as suas provisões? Eu sei... Tipo, o barco está sempre estocado de quatro a seis meses de comida básica. Arroz, feijão, macarrão, enlatados, coisas secas, etc. Eu tenho um monte, sempre. E eu vou comprando, eu continuo comprando. Ah, eu vou sair de viagem? É muita pouca dessas coisas que eu tenho que comprar, porque eu já tenho no barco. O que eu realmente compro no dia que eu vou sair, o dia antes, é verdura, ovo, queijos. Eu... O que eu faço, eu não sei. Eu só sei que eu como bastante. Então, eu compro, tipo, sei lá, dez quilos de cebola, dez quilos de batata. Mas eu não tenho, tipo, um plano exato. Eu só vejo uma quantidade. E como é que você armazena isso, por exemplo, a sua cebola, o tomate? Onde você armazena? É, cebola dura muito tempo, meses, meses. Batata também. Tomate também dura muito tempo. Eu compro tomates verdes. Ovos duram muito tempo. É só girar, ficar girando. Os truques, né, de deixar coisas separadas, batata e cebola separada, tipo, de si mesmo. Batata sempre separado, abacate, coisa assim. Tem que deixar longe, por causa dos gases. Tem coisas... Não vou conhecer isso. Como é que você aprendeu isso? Quando eu comecei a velejar, foram dicas de outras mulheres. Especialmente lá em Panamá, tinha muitas mulheres que eu conhecia trabalhando em charter, fazendo charter. E cozinhando, né, pra todo mundo sempre. Só que lá em San Blas, tipo, compra verduras e tal, tem acesso a fazer compras uma vez por semana, talvez. Então, mesmo trabalhando em charter e tal, tem que estar super preparado. E aí eu aprendi essas coisas com elas. E também eu encontrei alguns livros de receita pra barcos. E dentro desses livros, eles dão uma coisa também, bem legal. Que legal! Você tem motor de copo? Eu tenho, de 25 cavalos. Esse eu tenho faz... Um no barco. Eu tinha um de 9 cavalos. Tá muito bem, também. Mas eu sou péssima com motor. Eu não sei cuidar de eletrônico, nem de mecânica. Só de madeira. E dacron. Então, meu motorzinho, ele funciona quando quer, sabe? Eu não confio muito nele, mas quando ele funciona, ele funciona bem. Só que, geralmente, ele não gosta de ligar quando eu estou chegando de viagem. Não importa. É o momento que ele não... Ah, tá. É porque eu vi que você tem um botinho, né? Atrás. Você tem um botinho. Ah, eu tenho um motorzinho também, um pequeno, de 2 cavalos, para o bote. Que eu uso raramente. Mas é gostoso. E esse daí também, o de 2 cavalos, sem vento, sem onda, ele consegue mexer, tipo, o barco grande. Aí, eu vi que você falou na filmagem que quando você está no meio... Bom, peraí. Eu queria entender. Tem furacões, né? No Atlântico Norte. E eles acontecem, em geral, no verão e no outono. Lá, no hemisfério setentrional. Lá, em julho até novembro. E aí, essas travessias... Essas travessias que você fez, você fez em qual período? Qual foi a rota que você usou? A melhor época é que acabam as tempestades do inverno, que geralmente duram no hemisfério norte até abril, maio. E essas tempestades são superfortes. Vão te impedir de sair. E se você estiver no mar com elas, é que nem um furacão. E depois, em junho, julho, furacões. Só que os furacões que vão fazer a travessia toda, que elas começam na África, geralmente. E atravessam para o Caribe, depois sobem e vão em direção à Europa. Essas que sobem e vão para lá, geralmente só começam em agosto. Da primeira travessia que eu fiz, eu saí em junho, dia 23, 22 de julho, não lembro. E essa também foi a mesma época. Final de junho, chegando ao final de julho. Geralmente, eu acho que as pessoas preferem sair final de maio, começo de junho, por aí. Parar em bermuda, poder ver, checar o tempo, né? Na internet e tal. Mas, eu acho que é uma época tranquila. Agora, hoje em dia, fica bem complicado. Tipo, temporada de furacão e tal. É muito imprevisível. Não é como antes. Mudou. Imprevisível, mas mudou. O saco tá balançando. Aí, aí, aí. É, e... Sim, então a gente fez... Chegando nos Açores antes de agosto. No final de agosto já começou a passar... Tem... Tempestades tropicais lá nos Açores. Sim. E escuta... Qual a velocidade que esse catamaro atinge, assim, em condições de vento? É... Com 15 nós, vento de polpa, direto, assim... Com 15 nós, não de través, mas mais pra trás. Não sei o que eu chamo. É, ele... Sete, oito, nove... Tipo, um pouco mais de 15, ele já começa a chegar no nove. Ele gosta dessa posição, ele gosta muito. Través, horrível. Catamarã, pegar as duas ondas, pegar onda em cada casco, né? Muito devagar, por causa disso. E orçando, deixando ele ir, ele vai sete... Com 15 nós de vento orçando. Só que eu não gosto de deixar ele fazer isso. Eu deixei ele, tipo, quatro e meio, cinco nós orçando. Porque bate muito e... Marquinhos Velho. Escuta, ele faz muito barulho. Ele faz muito barulho. Barulho gostoso de madeira, sabe? É, mas você deve conhecer todos os barulhos do seu barulho. Eu adoro isso. Aí eu durmo bem, sabe? Eu consigo dormir bem e... Conheço todos os barulhos como se tivessem ritmo. Como se fosse uma música. E a música muda ou para. Eu sei disso porque eu tive um barco que era de madeira. 21 pés. E eu dormi várias vezes a bordo dele. Um pequenininho, mas eu dormia nele. E, nossa, eu conhecia todos os barulhos daquele barco. Era uma coisa assim... É uma coisa que eu tenho muita saudade do barulho. Não tem comparação. É, e o barulho do mar batendo num casco de madeira não é o mesmo barulho do mar batendo num casco de fibra. Bem que eu queria que a água estivesse batendo agora, mas tá calminha lá fora. Tá chovendo, então não tá. Eu acho a madeira, assim, nossa, sensacional. Bom. E daí, quando você tem uma tempestade dessa, uma coisa assim, você se amarra no barco? Aquele cordão que a gente chama? Geralmente, não. Se chegar um ponto que o vento tá acima de 35 nós e eu tô lá fora tentando fazer alguma coisa ou eu tenho que ir pra frente ou pras laterais. Daí sim, só que normalmente não. Porque o barco, ele... Você não usa as laterais. E não precisa ir pra frente ou pra trás. É super central. Sim, sim, sim. É diferente de muitos veleiros. A maioria dos veleiros, né? Que pra chegar na frente, na proa, você tem que caminhar pela lateral. Que eu acho super perigoso. O barco, não. Eu não sou exposta, assim, a cair. E aí, se, tipo, tem umas ondas gigantes e o barco tá batendo e, sabe, está acontecendo... Ah, cortou. Cortou. Vamos. Ah, voltou. Pra ouvir o que eu tava falando? Voltou. Sei. Não, que as laterais, andar nas laterais do barco é super perigoso. Sim. E escorregadio e... E quando orça, você voa pra tudo cantar lá. Então, aí eu terminei falando que, tipo, normalmente quando as condições estão realmente décimas, eu não estou lá fora. Dentro. No barco. Então... Ah, meu Deus do céu. Escuta. Quando você... Você falou que quando você pega um mar, assim, bravo e tal, você enche, né? Então, eu nunca tive que fazer isso. Só que essa seria a opção. Eu sei de warrants, de catamarãs, que nem o meu, que já fizeram isso. Velejando e também da âncora. E é um método que funciona pra pesar o barco, porque o barco não pesa... Tipo, sozinho o barco pesa 3 toneladas. Então, não é nada. Quanto pesa? 3. É super leve. Sim, uma situação de... Muito ruim. Essa seria, ó... Depois de, tipo, jogar um drogue, de estar usando uma âncora... Sea Anchor, né? Vai pra... De encher o barco de água. Só que... É tipo... E como é que você retira essa água do casco? Porque, querendo ou não, mesmo que você não enche o barco, sempre vai ter água no casco. Como é que você faz? É manual. É manual ou você tem uma bomba? Eu uso uma bomba, assim, a mão. Ou um balde. Ou os dois. Dependendo do que tá mais rápido. É. É força. Nossa, meu Deus. E o problema é que o Maranoca tem 24 compartimentos... Onde retém a água, tem... Baixo, assim... No porão? 24 compartimentos. Então... Para não encher no meio. Que as pontas são mais... Então, podem encher mais e... Mas, por causa disso, eu preciso... Cada... Individualmente, em vez de ter uma bomba morando em um lugar central, né? Só que me dá segurança também. Que, tipo, achar um vazamento é mais fácil. Tem dois compartimentos grandes do... Que são prova d'água, a frente e atrás. E o meio são... Então, isso me dá uma grande segurança. E também o barco de madeira não assenta. Você sabe que teve alguém aqui que perguntou se você já ficou sem água doce? Sim. Sem água mineral? Sem água doce? Não, eu não gostaria. Eu... Feito bem no consumo de água, em todos os... Até com... De nós, no barco... Chegou... Com... 75 litros... Sobrando... Se não ser muito, mas... Dá pra durar... Bastante, né? E aí, quando eu fiz... Agora... Com as meninas... Eu fiz sozinha... Mas... Eu cheguei com... Com... Centro e... Litros... Restante. E... Você gasta mais ou menos quantos litros por dia? Voltei? Que uns 5 litros... Voltou, voltou. 5 litros. Aham. Tem que fazer economia também, né? É, tem que lavar cabelo cada... Uma vez por semana. E... Sabe... Eu acho que... Eu não tô fazendo muito, né? Então, eu não tô tomando... De água que eu estaria tomando... Se eu estivesse fazendo exercício... Correndo, andando na rua... Whatever, né? Só tô deitada na cama... Levantando pra comer... Levantando pra, tipo... Olhar a vela... E só. Eu já tomo menos água... Eu já tenho que tomar banho menos... Eu faço menos louça... Né? Então, o consumo... É... O consumo... Ele diminui só por estar no mar... Nem... Nem por tentar diminuir, eu acho. Só por... Do nada. Você... Você... Sim. Você faz yoga? Sim. Eu não faço... Quanto... Dividia, mas sim. É... Ah, eu... Saí da minha rotina, sabe? Eu adoto uma rotina no mar... E quando eu chego na... Eu perco... Aí eu adoto uma rotina na terra... E quando eu vou pro mar... Eu fico perdida de novo... Então... Sim... Aliás... Essa semana... Eu vim praticando todos os dias... E... Tá... Eu tô me sentindo muito bem... Porque tava me fazendo muita falta... O barco é uma delícia... O meu barco é muito bom pra isso também... Por causa do deck, né? Sim... 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 Eu vi umas fotos... Você tava com as meninas fazendo yoga... Elas mais do que eu... É... Fazia algum exercício todo dia... Foi bem gostoso... E a Leca... Ela... Tamba... Então... Elas estavam fazendo... No deck... Dormindo... De repente... Ouçam... Me assustei... Escuta... Me fala uma coisa... Como peixe... Eu gosto quando as pessoas pescam... Do meu barco... Mas eu não pesco muito... Pesco... Tô velejando... Eu não pesco... Porque estou sozinha... E... Normalmente... Eu estou... Ou conservando minha energia... Para quando eu vou precisar usar... Ou... Que vai acontecer alguma coisa... Então... E se eu pegar um peixe... Que eu vou estar lutando com esse peixe... Tipo... Meia hora... Ela começa... Tipo... Sei lá... Sabe... Então... Eu tenho essa insegurança... De pescar... E é uma coisa muito... Sabe... Não... Só que eu tenho... Mas a... Forte... É que... Se eu faço... Travista longa... Eu não quero matar peixe... Porque eu estou tentando sobreviver... No mundo deles... Eu estou tentando chegar de ponto A a ponto B... E... Tenho bastante comida... Então... Prefiro que os peixinhos me acompanhem... Sejam meus amigos... Me protegem... Eu te pergunto... Já caiu algum peixe... Dentro do seu barco... Por exemplo... Peixe voador... Sim... Eu como... Aí eu me sinto pescadora mesmo... Não, eu não... É quase... Não é bom... Eles para o mar? Eu não sei... Apareceram no meu... Peque... É... Peixe voador... Sim... Lula também... Lula pulando barco... Eu acho que só... Mas Lula... Lula é legal também... E quais foram os avistamentos que você teve, assim... Por exemplo... Você já viu Merlin... Baleia... Nunca vi um tubarão... Tubarão... Os livros que... Bem... Nunca vi um tubarão enquanto eu estava navegando... Né... E... Muitos livros que eu leio... Lula... Histórias da vela e tal... Comentam... Seguindo... Né... Na calmaria... Alguma coisa assim... E eu realmente acredito... Mas... Não existe mais... Não tem mais... E eu... Eu tenho visto baleia... Não de perto... De longe... Que eu estou feliz... Porque eu não quero uma baleia perto do meu barco... E... Muitas aves... Sempre... Aves são minhas... Prediletas... São minhas amigas no mar... Tipo... Eu tenho aves todo dia... Para aberto... O mar inteiro... É muito incrível... Eu não sabia que era assim... E eu não sei se é assim... Eu estou indo mais longe... Para buscar comida... Mas é bem legal ter essa harmonia... E na calmaria... Eu tive muito peixe... Que tipo... Ficou... Na sombra do barco... Chegando no Brasil... Muito dourado... Eu tinha uns 50... 60... Dourados... Em volta do barco... Três dias... Seguindo o barco... Foi super legal... É bacana mesmo... Sabe o lugar onde você teria que passar assim de barco... Em abróleos... No sul da Bahia... É lindo... Que ano... Lindo... É... É um... Atopélago... Com cinco iotes... E lá tem muito pássaro... Muita tartaruga... Muito peixinho... Nossa... É lindo de boia... Estou te dando uma ideia... Escuta... Do ponto de vista... Agora vamos sair do barco... Vamos falar assim... Dessa decisão que você tomou... É... Por isso que... Eu falei sobre o escritor Torro... Ele foi um dos precursores... Dessa ideia de... De liberdade... Onde ele dizia que... A liberdade individual... Ela está acima... De uma... De uma obrigação de cidadão... Quanto ao Estado... Isto é... Trabalhar... Pagar imposto... Fazer isso... Fazer aquilo... Então você... Você escolhe... Você fez essa escolha... Que é... Muito difícil... Né... Acredito... Pelo menos para o 99% das pessoas... Isso é uma coisa... É... Que eu tenho certeza que mal passa pela cabeça... Porque as pessoas estão tão condicionadas... Né... A esse modus vivendi... É... Que só o pensamento de sair dessa caixinha... Deve assustar... Terrivelmente... Né... É... Como é que foi a reação das pessoas à sua volta... Quando você decidiu... E começou a fazer isso... E até hoje... Qual é a reação? É interessante... Que eu acho que... Eu... Eu nunca me importei muito... Com... As relações das pessoas... Ou com... Os pensamentos sobre mim... Que vem de outras pessoas... Então... Eu fui uma pessoa que... Tipo... Se eu quero fazer algo... Eu preciso... Contar... Para os outros... Então... Antes de sair para viajar... Antes de comprar o barco... Antes de... Tudo... Antes de cruzar qualquer oceano... Cada... Cada vez... Ah... Eu vou fazer isso... Eu vou cruzar... Eu vou não sei o que... Eu vou... Tá... 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 Bem antes... De qualquer forma de realidade... Aquilo que eu estou falando... Então... As pessoas... Fazendo ainda... É bem interessante... Viu... Eu tenho muito apoio... Eu tenho muita... Muita gente que acha que eu sou louca... Né... É... E no começo... Quando eu saí no começo... Eu tinha... As pessoas que... Me perguntavam... Ah... Então... Mas por quanto tempo você vai ficar viajando? Quando que você vai voltar para Miami? Você acha que vai fazer isso por quanto tempo? Agora elas não me perguntam isso mais... Agora já... É... Já é... Sabe? Porque as pessoas vivem, né? Como é que eu posso dizer? Elas foram... Condicionadas... Sim... E há muito tempo que a gente está nesse condicionamento, né? Milhares de anos já... Então... Essa conversa ontem à noite... De... Tipo... Da agricultura, por exemplo... Tem muita influência em quem nós somos... Como seres humanos hoje... O instinto que vem... É... De... Né... Poder se conectar com a natureza... Poder sobreviver... Poder... Tipo... O encanto que vem do fogo... É... Diferentes coisas assim... Que vem... Tempo atrás... Nos últimos 10 mil anos... A gente também tem aprendido muita coisa... Que... Que está... Parte do que é o ser humano... Hoje... É... Então... Eu esqueci o que... É... Kiana... Eu queria saber o seguinte... É... Você não acha... A impressão que eu tenho... É que as pessoas vivem muito distantes da natureza? Sim... Eu acho que sim... Eu acho que... Tipo... Que sempre... Como... Como pessoas... Hoje em dia... Em sociedade... A gente... Ainda é... Meio... Tal... Né... E precisamos da aprovação... Do outro... Então... A gente... Faz esses grupos em cidades... E tal... E temos esse... Estilo de vida... Todos... Meio iguais... Ou... Que podemos... Conformar um com os outros... Sim... É homogêneizou... Nos distanciamos da natureza... É... Nova York... Nova York... Tem crianças... Que estão lá... Que não... Parque na vida... Sabe? Isso é realidade... Tipo... Distante... 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 Da... Idade... Natural... Né... Eu acho que... A internet traz... Boa para isso... De poder mostrar a beleza natural... Para as pessoas que não têm acesso... A natureza... É... É... Que vem como os animais... Né... Então... Você pressente... Alguma coisa... Você... É... Você usa muito mais... Por exemplo... A sua sensibilidade... Para reconhecer um... Uma brisa... Ou você pressente... Pelo cheiro do ar... Que vai vir chuva... Ou você... Então... Essas coisas... É... É... Se perdem... Se perderam... Hoje em dia... Eu acho que as pessoas... Estão muito distantes... Disso tudo... E talvez seja... Esse o motivo... De elas estarem... Então... Assim... É... Também... Fascinadas... Com as pessoas... Que ousam... Né... Sair... Desse... Largar... As amarras... Sabe? Sim... Acho que... Por favor... E sempre... E sempre... E sempre... E sempre... Com aquela coisa... Né... De autossuficiência... Mas como que eu vou fazer... Para comprar... Como que eu vou fazer... Sabe? É... Esse... 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 Sobrevivência... No mundo atual... Né... No mundo moderno... O que... Hoje em dia... Então... Isso... Isso... Não quer dizer mais... Apenas... Comida... Abrigo... Quer dizer... Segurança... No futuro... Isso... Quer dizer... Segurança... Para... Futuras gerações... Então... Então... E... Para a gente... Isso que eu estava falando... Né... De se conectar... A... Aos nossos instintos... Mais antigos... Com os mais recentes... E... Poder jogar com essa dualidade... Eu acho muito interessante... Eu acho muito difícil... Hoje em dia... Também... Então... Para mim... O que eu tive que fazer... Foi uma forma extrema... Que é... Eu acho... E eu me sinto... Opa... Ai... Deu... Eu me sinto... É... Super conectada... Com... Com a natureza... Especialmente... Quando estou no mar... Mas eu... Sinto... Do... Do mundo moderno... Mesmo... No mar... Eu... Para as estrelas... À noite... Eu vejo um monte de satélites... Né... Então... É difícil... Tipo... Escapar... E a gente conectar... Com... Somos... É... De animais... Né... Um... Assim... Porque a tecnologia... E a vida moderna... Realmente tem... No interior... E... É difícil de... Escapar... E... Como é que você lida... Com os seus momentos de solidão? Eu já sei... Eu não me sinto sozinha... Eu tô tentando não falar isso... Eu sei disso... Porque... Eu adoro... Eu adoro estar sozinha... Mas... Tem... Tem momentos de solidão... Nisso... E... Se eu posso dormir... E sonhar... É isso... Honestamente... Porque... Quando eu entro no mundo dos sonhos... É... Cada aventura... É incrível... Geralmente com pessoas que eu amo... Então... Aí eu acordo super feliz... De tipo... Ter assistido esse filme... Não sei... Em outra dimensão... Na minha cabeça... Enquanto eu estou dormindo... Que eu entendi o que estava... Antes... É o melhor remédio para mim... Para essa coisa aí... Se eu não consigo dormir... Aí é um pouco mais difícil... É... Você... É... É... Porque às vezes... Não sei... Tem gente... Por exemplo... Você não... Você já tinha... Algum animal doméstico... Antes de começar a viajar? Sim... Tinha cachorros... Tinha ratos... É uma... Agora me fala da coisa mais triste do mundo... Que são... Você sabe que eu escrevi alguns artigos... Porque eu falo dos esportes master... Sabe? Eu não sei se você sabe o que é... Todo esporte... Ele define que a partir de certa idade... A pessoa é esportista master... Então a natação é a partir dos 25 anos... É... E... Quando a gente fala de esporte... Existe um mundo enorme... Interligando o esporte... As viagens... O esporte... A vida... O esporte... A cultura... O esporte... A comida culinária... E assim vai... E assim vai... É... Aí eu... Eu linkei o esporte... A poluição... Né... Do meio ambiente... E... Como nós somos nadadores... Eu faço natação em águas abertas e em piscinas... E a gente procura uma saúde com longevidade... Por isso que a gente faz esporte... Eu me dei conta que muitas vezes... Em águas abertas... Nem sempre a gente nada em lugar saudável... Porque as águas estão muito poluídas... Então eu comecei a fazer... Algumas matérias... Sobre isso... Né... Então por exemplo... Numa delas eu citei os navios cargueiros... Onde... Os containers caem... E... É uma desgraça... Agora foram os navios de cruzeiros... É... Cuja poluição é... Estondosa... As pessoas não sabem... E ficaram espantados... Com os dados que eu dei... Porque não sou eu que levanto... Eu vou buscar os dados... E eu cito a fonte... Né... E... Nós... O meu irmão esteve em Bali... Há não muito tempo... E ele falou que ele ficou... Ele já tinha ido há 15, 20 anos atrás... Voltou lá... E ele ficou horrorizado... Com a camada de plástico... Né... E eu vi que você citou esse problema também... É... E você tem algum... Eu vi que vocês têm algum problema... Projeto em relação a isso... Já está escrito até em vocês... Sim... As Mulheres do Vento... Então... A minha primeira travessia... Do Íntico Norte... Em 2019... Eu vi plástico... Coluição de lixo... Plástico... Todo dia... Patos... Crocs... É... Garrafas... Bolsas... É... Baldes... Cadeiras... É... É... De tudo... De tudo... É... É... Isso me marcou muito... E tipo... Eu sabia... Eu devido falar assim... Tem... Tipo... Ele não desaparece... Ele fica lá... Mas... Pra realmente... Ver que eu sou... Um... Um mar gigante... E se eu estou rodeada de plástico... Não é coincidência... Quer dizer... Que... Eu estou rodeada de plástico... Eu estou rodeada de plástico... Não é coincidência... Que o plástico está apenas chegando no meu barco... Todo dia... Então... Eu quis fazer... Novo... Junto com... Umas mulheres... Pra poder documentar... É... Essa travessia do plástico... Com a correnteza do Gulf Stream... É... Que fez um... Uma virada, né... Ela vai do Caribe... Para os Estados Unidos... Para a Europa... Para a África... De volta ao Caribe... E fica fazendo essa volta... Sim... Mas no Atlântico... Porque... Tão rápida... E também tão pequena... Comparada com o Pacífico... É... Que o plástico é triturado... Mais rápido, né... Ele... Degrada mais rápido... Mas ele não desaparece... Então... Essa... Do Atlântico Norte... Em realidade... É... É uma conjunta de... De microplástico... Que... Que fica... Na área... Que fica sem vento... E sem correnteza... No meio desse... Desse... Né... Da viagem... É... E nessa... Nessa área... Que chama Sargasso Sea... Que também é onde fica... Todas as algas... A concentração de alga... Da água... Até o solo... Do oceano... Nessa área... Plásticos... É plástico... Sim... É o que eles chamam de nanoplástico... Teve... Teve navios... De biologia... Que fizeram estudos... Na água do mar... Em... Em diversos mares... No Mediterrâneo... No Atlântico... E recolheram... E fizeram estudos... Microscópicos... Microscópicos... E tal... E viram que... Esse plástico... Ele se degrada... E ele... Ele se torna... Nanoplástico... São partículas minúsculas... E que os fechos... Inclusive... Se alimentam isso... Em estudos... Que nós... Todos... Consumimos... É... O que? Um ano de crédito... Cada três dias de plástico... É... Nós todos... Já temos... Uau... Nanoplástico... No sangue... Mulher em gestação... Bebê dentro do útero... Com plástico... Dentro do útero... É... Já... 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 Mas sim... É uma... É uma grande tristeza... É uma grande realidade... E tipo... A consciência... Não está... Ainda... É... Então... A gente... Com o projeto das mulheres... A gente fez um... Estamos... Em um documentário... Para poder... Porque é encantador... É... A nossa história... De... De ter velejado... Nesse barco velho... É romântico... Essa imagem... É muito importante para mim... Que a gente esteja... Apresentando essa ideia... E que... O seu lixo não vai embora... 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 Deixar a sua copa... Jogar lá fora... Deixar os caras... É muito fácil... Você esquece o que você joga fora... Assim que você joga a lixeira... E... Pouco a pouco... Saindo dessa... E tipo... Não sei... Eu não sei... Por exemplo... Eu vivo com o meu lixo... Quando eu estou no barco... Eu não jogo... Plástico fora... Eu concentro... Dentro de tipo... Uma garrafa de plástico... Colocando... E eu tenho... Três garrafas de plástico... De um litro... Que foram três meses... De lixo... E ainda estão no barco... Não fede... Nada... Mas isso é lixo de... Do ano passado... Em maio... Em abril... Sabe... Então... Tem como... Jogar fora... Tanta coisa... Ou também... Concentrar... Coisas... Ou... Apenas... Ter mais consciência... Na compra... E... Claro... É mais fácil... Comprar... Essa fruta... Bandeja... Em vez de comprar... Fruta solta... Não sei... É mais fácil... Pode ser... Só que... Criando muito lixo... E eu sou culpada disso... Agora que eu estou no Brasil... É... Está realmente difícil... É... São incríveis... O tanto de embalagem... Né... Com comida fresca... Embalada... Coco embalado... Tipo... Tudo embalado... Só cola plástica... Não... E sobretudo... Naquelas bandejas de isopor... Que não são... Elas não são recicladas... As coisas que eu vejo mais no mar... Você sabia? Mais do que tudo... Quase... É de isopor... E... Sim... Bandeja de isopor... Pra quê? E a gente não usa... Pra nada... A gente só compra... Leva pra casa... Tira... Joga fora... Não... Você chega em casa... Tira aquilo... Dobre... Joga no lixo... É terrível... Me faz... Terrível isso... Que... Que... Desculpa... A minha mãe... A minha afinada... A mãe... Dizia assim... A pergunta nunca é indiscreta... O que é indiscreta... É a resposta... Eu sempre me esqueço... Sabe? Faz uns três anos... Que eu não sei o que responder essa pergunta... Mas agora... Eu sei que eu tenho vinte e seis... Vinte e sete... Quanto? Você vai fazer vinte e sete... E você tá... Desde os... Vinte... E você pretende agora então... Viver o resto da sua vida assim? Mais livre... Certeza... Verdade... Absoluta... Se vai ser num barco... Se vai ser... Eu não sei... Como é que vai ser... Só que... Não ia poder... Tipo... Uma vida socializada... Uma vida... É... Não teria... Não ia poder ter um emprego... Um carro... Uma casa... E pagar... Não ia conseguir... Sim, sim... Eu entendi... Perfeitamente bem... Escuta, querida... Eu não quero te segurar... Eu sei que você tem um compromisso... Então... Se você me permitir... Eu vou entrar em contato com você... Depois, novamente... Pra gente conversar... Eu tenho algumas ideias... Que eu gostaria de expor... Eu gostaria de explicar pra vocês... Que vocês podem entrar no site dela... Ela tem vários... Sistemas... De ofertas... De ajuda... A ela... Me parece que vocês... Também estão procurando... O patrocínio... Pra esse... Essa filmagem... Dessas três mulheres... O trabalho que vocês estão fazendo... De filmagem... Então... Se vocês... Os espectadores... Quiserem... Ajudar... Entrem no site dela... Eu, inclusive... Coloquei no corpo... Do... Da vinheta... O link... E... É... Kiana... Eu agradeço... De coração... Você foi um amor... Muito obrigada... Pela oportunidade... Muito obrigada... Pelo seu tempo... Que é a coisa mais preciosa... Que a gente tem... Você... Você é linda... Você é linda... Não só... Pelas suas ideias... Obrigada... Fisicamente falando... Muito obrigada... E a gente fala de novo... Espero... A gente possa fazer um live de novo... Obrigada... Gente... Obrigada... Pessoal... Eu vou te ligar... Tá bom... Tchau... Tchau...